Nós do Diese trabalhamos há mais de 60 anos para a classe trabalhadora. E esse é o nosso desafio. O Diese tem um papel de fazer a ponte entre a universidade, entre o mundo acadêmico, entre o lugar onde é produzido o conhecimento científico e trazê-lo para a luta cotidiana do trabalhador. Para nós, esse é o nosso grande desafio. Não adianta nada a gente produzir grandes informações, grandes conhecimentos, grandes teorias, mas, na prática, ela não chegar ali em quem precisa chegar. Eu acho que esse, para nós, é um grande desafio e faz parte da nossa história. O Diese tem esse papel. O papel, de alguma forma, levar minimamente um conhecimento que, muitas vezes, é retirado, é limitado para que a classe trabalhadora acesse. Por outro lado, e eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo, tem a ver com as chamadas fake news. Então, é importante também que o conjunto de conhecimentos produzidos cientificamente, pela academia, pelas universidades, também cheguem à população. Porque num desse mundo da chamada pós-verdade, tudo que se fala parece que vai sendo real, mas o real é o real. Não adianta. Se a taxa de inflação está lá em 6, 7, 8, ela está lá em 6, 7, 8. Não tem jeito. Ela não está em 2. Ela não está em 20. Então, eu acho que essas coisas precisam ser explicitadas para o conjunto da população. Quanto mais a população se apodera dos indicadores, das informações corretas, dos dados reais, menos suscetível ele fica às fake news. Então, eu acho que esse é um nosso grande desafio, enquanto instituição, quando a gente está falando da política da população em geral, da sociedade brasileira. Então, o que nós fazemos na nossa comunicação é, de alguma forma, tentar fazer essa ponte. Isso significa que você está modificando a forma de exposição, você está reduzindo o texto, você está alterando termos, você está usando mais gráficos, você está usando mais mecanismos que a própria comunicação nos dá para fazer essa interação com o conjunto da população. E aí, gostou do corte? Ó, o link do vídeo na íntegra está aqui na descrição. Dê aquele like, curta, se inscreva em nosso canal. Valeu!